Bem-vindos à Itália! Foi assim que igrejas italianas receberam mais de uma centena de refugiados sírios nessa quarta-feira no aeroporto romano de Fiumicino. As crianças saudaram o país com vida longa a Itália. As boas-vindas ocorrem no mesmo dia em que 17 pessoas foram mortas na área controlada pela Turquia no nordeste da Síria. Existe uma grande preocupação, pois a guerra na Síria não acabou. Ainda existem muitos migrantes e, portanto, os recursos dados pela Europa não são suficientes. E somos ainda um continente muito fechado para este pedido humanitário, que é ótimo, mas teremos de mudar nossas políticas. As 113 mulheres, homens e crianças vieram procedentes do Líbano, onde grupos religiosos organizaram uma travessia segura para fora de campos de refugiados. Desde 2016, juntos, os grupos encaminharam cerca de 3 mil sírios para países como Itália, França, Bélgica e Andorra. Mês passado, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou abrir as portas para que refugiados atravessem para a Europa, aumentando o medo de novas ondas migratórias. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. Abre as portas do seu coração e a recorrência dos italianos. O que é isso?